Chegou o meu aniversário, vocês sabem o que tem que fazer aqui no canal. Eu tenho que responder perguntas de vocês. Vamos a elas, sem mais delongas. Roda a vinheta. Pergunta ao livrado número 7. Se eu não me engano, Murilo. 7. Acho que ano passado foi o 6, esse ano é o 7. Cara, já tá virando uma tradição. Todo ano a gente faz um vídeo desse, pelo menos, né? Então, acaba sendo, como eu geralmente gosto de passar meu aniversário fora da minha casa, da minha cidade, fica valendo como se fosse uma celebração aqui de mim com vocês, meus queridos espectadores que me assistem. Estou aqui tomando um whisky, estou tomando um Lagavulin. Não estou tomando Lagavulin porque eu tomo Lagavulin, estou tomando Lagavulin porque é meu aniversário. Você acha que eu fico tomando Lagavulin assim de bobeira? Não. Mas, eu sei que tem muitos, tem muitos espectadores meus aí que são médicos e galera aí muito, né? Enfim, ganha 60 mil reais por mês. Se alguém quiser me mandar uma garrafa dessa aqui, porque eu sei que pra vocês é dinheiro de troco, de padaria, eu ficaria muito feliz. Significaria o mundo pra mim. Uma garrafa dessa, cara, pra eu poder, inclusive, desfrutar um pouco mais dessa beleza aqui. Enfim, vocês mandaram perguntas no Instagram e perguntas anônimas, que eu anotei aqui. Vamos dar uma olhada, então, nas perguntas que vocês mandaram, tá? Aqui no Instagram primeiro. Estão fazendo no freestyle, tá? Não tem nada programado, etc. O Augusto Sarmento perguntou qual o seu ascendente. Cara, é aquário. Agora, vocês vão acreditar em mim? É aquário mesmo? Ou eu estou mentindo? Porque, assim, se eu falar aquário, vocês falam assim, Ah, claro que é. Está na cara que você tem ascendente em aquário. Mas, assim, mas e se eu estiver mentindo? Vocês vão fazer o quê, cara? Sabe? Eu, sinceramente, eu não sei o quão longe a astrologia conseguiu chegar simplesmente baseado naquilo que as pessoas estão falando, cara. Assim, né? Cara, a astrologia é uma ciência que era adorada pelo Olavo de Carvalho. Já começa daí, tá? Se vocês quiserem mais algum argumento contra a astrologia, eu não sei o que mais que eu posso te dar de mais forte, além do tipo, o Olavo de Carvalho é uma referência na astrologia do Brasil. Saca? O cara é o cara da pseudociência, velho. Então, assim, beleza. O que vocês vão fazer com essa informação? Agora que vocês sabem que o nosso ascendente é aquário. Vamos lá. Muita gente perguntou sobre o meu processo de escrever um livro e de publicar um livro. Vamos ler algumas, tá? A Maicon Cortins perguntou. Como publicar seu próprio livro hoje em dia? Como foi seu processo? Enviou um livro pra editora? Passou num concurso? Precisou estudar conhecimentos gerais pra prova? Alguém perguntou... A Ana Valente perguntou. Tem dicas de oficina de escrita? Já fez alguma? Feliz aniversário. Obrigado. Enfim, muita gente perguntou sobre esse processo. Tem outras perguntas aqui. Mas... Muita sobre essa. Vamos pegar essa daqui, o Maicon, tá? Sobre o processo de escrever o livro. Cara, então. Eu tenho dois livros publicados. Foram publicados pela editora Dublinense. E, na verdade, foi uma conversa com os editores, né? Eu já tinha algum contato com a Dublinense. Porque, pô, fazia... Mantinha uma correspondência com eles por causa dos lançamentos deles, etc. A Dublinense, inclusive, foi uma das primeiras editoras que mandaram livros pro Livrada. Na condição de divulgação literária, enfim. E eu tive algumas editoras em mente. Algumas que eu achava que encaixariam os meus textos. Eu era colunista da Escotilha, que é um portal de cultura, né? Que tem aqui no Sul. Foi fundado pelo Paulo Camargo. Que foi meu chefe na Gazeta do Povo, quando eu era do Caderno de Cultura. Ele fez ali e eu fui pra Crônica, né? E eu achei que foi uma ótima oportunidade de eu ter uma coluna. Porque quando eu tava na Gazeta, eu não tive uma coluna. Nem de Crônica, nem de... Enfim, de nenhum assunto em geral. O que eu achei que era um sinal de descrédito muito grande em Mises. O cara falou assim, não, não vou mudar a coluna pra esse moleque, né? Porque eu era realmente um molecote naquela época, né? Quantos anos a gente tinha na época da Gazeta? Você não era velho, cara. Você era novo naquela época. Você tinha o quê? 28, não era? Eu acho que sim, cara. Você tinha 28 anos, cara. Eu tinha... 24? Eu tinha 24 anos. Não vou dar uma coluna de jornal pra um moleque de 24 anos. Tá certo, assim, né? Errado não tá. Não é que tá certo, mas errado não tá. Então, assim, compilei essas crônicas ali, coloquei mais algumas inéditas. E fiz esse livro. Achei que seria uma boa ter algum tipo de portfólio mais físico pras coisas que eu fazia, né? E eu tinha muitas coisas que eu podia fazer naquela época, assim. Eu tava fazendo quadrinhos na época que eu lancei o livro. Então, eu podia ter lançado um livro de quadrinhos. Eu tava compondo músicas folk. Eu podia ter lançado um disco de folk. Mas eu vi lançar um livro de crônica. Acho que tá dos males o menor aí. Eu acho que é assim. Eu acho que hoje em dia as editoras querem saber, principalmente. Primeiro, claro, além de você ser bom, né? E de você ter algum tipo de... E esse bom, ele é muito subjetivo, tá, galera? Esse bom não quer dizer, assim, que você tem qualidades absolutas. Eu acho que você é bom no sentido de que... Você vai ter leitores. A galera vai ler o que você tá escrevendo. E, principalmente, a galera vai comprar esses livros. Você vai conseguir vender essa porra? Você vai conseguir escoar essa produção? Eu acho que é isso que as editoras estão preocupadas hoje em dia. Porque tá todo mundo publicando livro pra caralho. E os livros tão encalhados. A galera nem compra tudo. Não consegue escoar, cara. Todo... Pô, hoje em dia, cara. Pô, o que mais tem no Brasil é escritor, né? Até aquele Benjamin Labatute lá falou que tem mais escritor do que leitor no mundo hoje em dia. E a galera ficou falando... Ai, que cara escroto, não sei o quê. Mas, meu irmão, deve ser. Sei lá, sacou? Não parei pra contar. Mas, assim, não seria uma afirmação tão disparatada assim. Então, assim, cara. Primeiro, né? Assim, tipo, você vai conseguir botar essa parada na rua, né? Igual o Mozini falou lá no encarte do Carlos, né? Aquele segundo disco do Merda lá, né? Pô, eu coloquei aqui essa caveira do Iron Maiden pra ver se eu vendo mais discos, né, cara? Porque quando eu lanço um disco eu quero vender. Eu não quero ficar com 700 discos embaixo da cama da minha mãe. Eu quero botar as paradas na rua, né? Então, assim... Caralho, você vê como é que são as minhas referências, né, cara? Eu consigo lembrar de cabeça o que o Mozini falou no encarte do disco do Merda, cara. Por que que minha cabeça funciona assim, às vezes? Eu queria muito saber, cara. E por que eu não consigo lembrar de coisas básicas? Tipo, sei lá, Torricelli. Como é que é a Torricelli? V2, V ao quadrado é igual a V02 mais ΔS? Sei lá também. Então, assim, eu acho que a principal... Talvez a principal qualidade do escritor hoje em dia seja essa, cara. Sabe? Poder ele... Aí vai ser assim... Ai, que injusto. Ai, que triste. Ai, que não sei o que. Cara, é, sacou? Só que, assim... De todas as coisas que você tem pra achar de injusto no mundo, você acha isso aí injusto? Sacou? Porra. Na lista de injustiças no mundo, cara, essa parada tá meio que lá embaixo, assim, sabe? Eu pensaria em umas mil injustiças antes de pensar nessa. Mas, assim, claro, não é o ideal. Sacou? O ideal seria que tivessem poucas pessoas e publicassem uma parada muito foda e não sei o que. E as editoras teriam um departamentaço só de selecionar o livro e falar, não, esse aqui vai. Esse aqui, entre 10 mil que chegaram aqui, esse aqui vai lá. Mas, cara, na real é isso, né, cara? É como tudo na vida, é contato e é comércio, né? Bicho, é comércio. É dinheiro comercial. Não tem jeito. Sabe? Você quer fugir da lógica capitalista, meu irmão? Por que você acha que tá pipocando, assim, livro de pauta identitária? Livro sobre feminismo, sobre a questão racial, sobre a questão gay, assim? É porque, assim, tipo, de repente todo mundo viu a qualidade literária dessa porra? Não, cara. É porque, tipo, meu irmão, tem um mercado imenso pra isso agora, sacou? A galera tá afim de ler os seus, sacou? Tá afim de ler as paradas que antes a galera não tinha tanto acesso, né? Agora, é bom? Não necessariamente. Mas a galera consome. E é isso que faz com que essas editoras busquem cada vez mais autores que estejam dispostos a escrever esse tipo de material, porque é o que tá vendendo pra caramba, né? Então, assim, ah, a pauta de esquerda... Já foi, então. A questão identitária é essa. A questão identitária já foi cooptada pelo sistema neoliberal, né? Você já virou uma hashtag. Você já é um produto, né? E agora o mercado está explorando comercialmente você e a sua identidade enquanto produto. Pode ficar triste, pode chorar, pode falar, meu Deus, o mundo deu errado, não sei o quê. Porque o segundo episódio do Black Mirror já fala disso, tá? Então, beleza. Rafael Peixoto perguntou em todos esses anos de livrada, todos esses anos de indústria vital, qual o livro ou o livro resenhado que mais te impactou? Cara, vários, assim. Eu acho que os meus livros favoritos... Pô, cara, Meridiano de Sangue, foi impressionante. Ruído Branco, quando eu li, foi sinistro pra caramba. O Tempo e o Vento, sabe? Os primeiros livros do Miyakoto que eu li, O Rio Chamado o Tempo, Uma Casa Chamada a Terra, O Outro Pé da Sereia, essas paradas, porra, explodiram a cabeça, assim, sabe? Achei tudo muito foda quando saiu, assim. Eu acho que, inclusive, uma parada muito legal do trabalho que eu faço é esse, assim. A gente nunca para de se encantar com as coisas, assim, sabe? Acho que o nível de aproveitamento começa a cair depois de um tempo, porque a gente começa a conhecer muita coisa, e as coisas, né, eventualmente parecem mais do mesmo, enfim. Mas de vez em quando a gente encontra umas paradas que, porra, muito foda. O Pietro B. Delgado perguntou Um arrependimento que tu se pega pensando bêbado de vinho regularmente. Muito bom. Cara, a galera é curiosa com umas paradas, né, cara? Engraçado isso, assim, os arrependimentos, cara. Deixa eu ver. Ah, cara... Eu acho que eu tenho alguns arrependimentos, assim. Eu tenho arrependimentos, assim, de quando eu era mais novo, assim, de quando eu era mais cabação, assim, de não ter sido mais corajoso com as gatinhas de quem eu era afim. É... Me arrependo de algumas brigas aí que eu travei, que eu, né, porrada de rua meio sem sentido. Tem umas coisas, assim, que... Me arrependo de ter sido... Acho que não muito, assim. Eu não fui muito violento na minha adolescência, mas eu fui violento na minha adolescência. E eu me arrependo um pouco disso. Eu queria ter tido um ambiente um pouco mais... acolhedor quando eu era adolescente. Mas isso, assim, não é uma coisa da qual eu me arrependo. É uma coisa que... Enfim, fatos da vida, né? É... Então é isso. Nath Armani perguntou... Melhores estilizações de moto? Cara, eu gosto muito de moto vicla, cara. Me julgue. Eu gosto daquelas motos de cana. Cara, completamente espalhafatosa. Aro 24, flat spoke na frente. Guidão curve. Cara, 80kg de cromado na moto. Escape rabo de peixe. Traseira rebaixada. Engraving no motor. Foda-se. Cara, eu gosto dessas paradas. Acho muito legal. Já assistiram os Mayans? Já viu que os Mayans... Já viu os Mayans? Que é o Filhos da Anarquia, só que do Clube dos Mexicanos, né? Porque eles usam as motos viclas, né? Ou moto ticana, ou vicla. Tem alguns nomes, né? Eu chamo de vicla. Cara, vicla é uma moto linda, assim, pra caramba. Eu só não ando com uma, porque eu sei que eu vou parecer, cara, um sexagenário automaticamente assim que eu subi em uma, sacou? Porque é um estilo de moto muito... Cara, assim, vamos combinar. Eu tenho uma Harley. Harley já é uma moto de tiozão. Pra caralho, assim. Agora, a moto ticana, cara, é muito mais de tiozão ainda. Eu falei, não, peraí, deixa eu ficar tiozão de verdade primeiro. Não que eu já não seja, mas deixa eu ficar mais tiozão, porque daí eu pego e começo a customizar uma vicla pra mim, assim. botar umas... Botar umas... Umas... Umas pervas, umas pin-up com pintura de caveira mexicana na moto. Sacou pintar o paralama, fazer uns... Fazer uns aerógrafos, assim, na parada. É, cara, enfim. Mais gente perguntando sobre meus livros. O T. Rochedo. Eu adorei sua escrita. Vem mais livros por aí. Obrigado, cara. Tô querendo publicar mais um sim. Vamos ver se consigo. E começou o processo criativo pra escrever. Tem algum ritual, alguma rotina? Cara, já tive, não tenho mais. Hoje em dia eu escrevo quando dá. Quando eu tô... Quando eu tenho disposição mental. E a minha disposição mental eu tô vendo que tá acabando conforme os anos vão passando. Então tem isso. O Andrade F. Matheus perguntou Quais são alguns livros que você adora e o Lucas detesta e vice-versa? Interessante essa pergunta. Eu e o Lucas, a gente tem alguns pontos de contato e muitos pontos de discordância em relação à literatura. Inclusive gostaria de dizer que as opiniões expressadas pelo Lucas não necessariamente repletem as opiniões expressadas pelo Livrado. Mas assim, se eu fosse escolher assim, tipo, dois, vamos lá. Eu gosto muito do Michel Elbeck, o Lucas não gosta. E o Lucas gosta do Murakami, eu não gosto. Então assim, pronto. Acho que tá... Tá dada a parada. Caralho, que sacanagem. A Salvagem Harry perguntou Se puder explana pra gente sobre o envelhecimento. Caraca. Pô, Murilo. Tô ficando velho, hein, cara. A galera tá percebendo isso. Mas enfim, né? Claro, os caras tão me vendo desde 2015 aqui no YouTube e tão vendo que eu já não pareço mais a pessoa de 2015. Cara, eu ainda tô numa fase em que tá maneiro. Ainda. Ainda tá maneiro. Já tem umas coisas que tão palha, assim, por exemplo, assim, cara, Tinder pra mim não dá mais. Tinder, assim, se eu botar lá... Eu tenho que botar lá a minha idade no Tinder e não aparece ninguém. Sacou? Ferrou. Ferrou o Tinder. Mas... É bom. A gente tem... Tem uma cabeça melhor. Tem dinheiro. Tem um pouco mais de confiança, sacou? Pô, sei lá. Às vezes a gente sai com uma gatinha, assim, a gatinha quer fazer, tipo, mind tricks em você, assim, quer, pô, fazer uma... Né? Sabe como é que é, né, cara? Tipo assim, você vai sair, você tá tomando uma breja, a mina tá tomando um campário, ela fala, você não quer tomar um campário comigo? Eu falo assim, não, cara, eu tô tomando minha breja. Né? Mas assim, você já tem a segurança pra falar, porra, não, não vou, né, não vou ficar noiando com esse tipo de coisa, né? Como certas pessoas ficam noiando. Eu falo, não, cara, eu tô tomando meu campário aqui, minha mão, porra, para com isso. Ficar noiando com esse tipo de coisa. Não, você só deixa rolar, enfim, fica mais tranquilo. Fora isso, deixa eu ver, fica mais difícil de entrar em forma. Agora tá me dando uns brancos muito loucos, assim, cara, me dá uns esquecimentos. Você tá sentindo isso também? Você não sente? É, eu sinto, cara. Eu fico pensando nessas paradas, assim, aí eu vejo quando me foge algumas coisas, algumas palavras. Mas como vocês viram, né, eu lembro de muita coisa aleatória, então, assim, às vezes me dói muito de esquecer de coisas aleatórias também, pra entender. Caralho, mais trem, cara, não para de ter trem. Parando? A Claudia.Gregory.7 perguntou, você acha que cursos de escrita criativa são importantes pra quem quer ser escritor? Cara, não. Eu acho que cursos de escrita criativa são importantes pra quem quer se manter e ganhar dinheiro como escritor. Eu acho que é isso, né, cara? Mas, assim, claro que essas coisas ajudam, se você não conhece. Mas eu acho que a coisa, a principal, o principal trabalho, né, do labor de escritor é você ler bastante, né, cara? Muita gente, ninguém quer ler, né? A galera só quer escrever, enfim. Eu acho muito esquisito isso. Danilo Maia1 perguntou, um bom filme com criança fumando? Cara, Balconista1, com certeza, tem inclusive uma figura central ali naquela coisa. Acho que o Menino Maluquinho, a versão que fizeram, acho que tem uma criança fumando. Machuca? Machuca tem criança fumando? Se eu não me engano, tem. Eu acho. O Raul.Pedro perguntou, viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Cara, muito como um Zé. Com certeza. Porque, cara, vivendo muito como um Zé, você tem a oportunidade de tirar umas loucurinhas de rei, assim, bem pouquinho, mas você vive muito como um Zé. O que você prefere, Morando? Pouco como um rei. Pouco como um rei? Ué, cara, você sabe como é que é, né, cara? Você compra um tijolo de cocaína aí e começa o seu cartel, né, cara? É assim, você vai estar morto em dois anos, mas enfim, se você tiver sorte. Mas até lá, enfim, você vai andar de, sei lá, Veloster. O Orfeu Carlos perguntou, não curti o som do tour, prefiro Bauhaus. Foda-se. O Gilmar Bernardo perguntou, um livro que você tinha como favorito e hoje vê que não é lá essas coisas. Porra, cara, vários. Eu acho que, inclusive, parte das coisas aí que você, né, do processo de desenvolvimento como leitor é isso, né, você percebe que algumas coisas não são tão maneiras quanto eram antes. Mas, assim, eu acho que, principalmente, assim, eu acho que o, eu acho que essa, essa onda de literatura identitária e etc, me acentuou muito os defeitos do cortesia, por exemplo, eu gostava muito do cortesia antigamente. Aí eu vi essa, essa, essa coisa meio virtuosa dele, assim, principalmente, a minha ex-namorada estava fazendo um, um TCC lá do Curso de Letras dela sobre o Jean-Marie Gustave L'Ecclesiot, que é um cara que também é assim, né, o cara ganhou, também ganhou o Nobel, também o cara, tipo, também, enfim, africano, pô, eles, Maurício, faz parte da África, é, porra, com toda uma culpa, branca ali, remoendo, aquela, aquele cristianismo encroado ali, eu falei, cara, acho que deu essa galera, né, mas assim, o cortesia foi muito importante pra mim na época, gostei bastante de ter ido ele, mas hoje a gente já vejo que realmente, ele tem um cara meio, meio limitado, assim, nas, nas questões dele, embora, acho que ele é um grande escritor, tá, fale sobre coisas que vocês conquistaram através do canal e que deu força pra seguir, o FH Matias perguntou, o que você conquistou com o canal aí que deu força pra seguir, Murilo? Pagar as contas, pagar as contas é importante, galera, ajuda a gente no Livrada, no Catarse, tá, é muito importante, o Murilo precisa pagar as contas dele, né, o Murilo, o Murilo, tá, tá, tá precisando mais do que nunca aí da contribuição de vocês, tá, living on a prayer, igual o Bon Jovi, igual, igual o cara, como é que é o cara que trabalhava nas docas? Por que você não vai trabalhar nas docas, cara, igual o cara do Bon Jovi? Livros que você não pode ler no ônibus, cara, aquele da Camila Rocha, aquele, né, menos Mises, mais Marx, né, pô, maior vergonha esse título aí, Camila, pô, sacanagem, cara, Lu.cavalcante falou, já recebeu ameaça de morte? Cara, não, já falaram que iam me bater aí, uns caras aí, tipo, metida médico, mas cara, sabe, tanta gente pra arrumar briga nesse mundo, né, cara, arrumar briga com youtuber de livro, ó, parabéns pra sua existência, seu lixo, o Samuel Bernardo, 14, perguntou, já tomou algum remédio de tarja preta? Se sim, quanto tempo? Cara, eu acho que eu tomei, você já tomou remédio de tarja preta? Você sabe que eu peguei uma vez um Vevance aí do, não, Vevance não, é o Ritalina do Dianotsu, né, que o Dianotsu tem, como é que é? TDAH, e aí eu peguei, pô, deixa eu tomar uma parada aí pra ver se, né, se dá um barato aí, aí eu tomei, não deu nada, assim, parece que com quem não tem, não funciona, assim, é uma parada meio, meio tipo poção mágica, com o Obelix, assim, cara, eu já tomei antidepressivos, eu já tomei, tipo, cara, eu lembro de ter tomado Cetraline, Cetraline acho que não é tarja preta, né, não é, eu tomei, tipo, muito esporadicamente eu tomei Rivotril, mas assim, eventualmente pra dormir, os hipnóticos que eu tomei, nenhum deles era tarja preta, já tomei Ketapina, já tomei Prisma, essas paradas assim, mas nenhum deles é tarja preta, e eu não tomei assim, nenhum remédio assim, contínuo que eu me lembro, assim, teve uma época ali, um pouquinho antes de eu criar o canal, que eu tomava muito lítio, cara, muito, muito lítio, assim, lítio na tarja preta também, mas eu tomava muito, porque o lítio, pra quem não sabe, o lítio é um remédio que você tem que ficar fazendo um exame de sangue, pra você ver se ele tá na dose terapêutica, na faixa terapêutica dele, e sei lá o que acontecia comigo, acho que porque eu era um, caralho, como é que é a palavra, cara, eu gosto muito dessa palavra que a galera usa, um galalau, não era isso, porque eu era um galalau novão, galalau é muito bom, né cara, porque eu era um galalau novão, sei lá, acho que eu metabolizava o lítio muito rápido, então assim, cara, eu tava num ponto assim, que eu tomava uma cartela inteira do lítio, e eu tava tipo, raspando na dose terapêutica, assim, e o lítio, ele tem uma, um efeito colateral que é muito ruim, que ele dá uma tremedeira muito sinistro em você, e eu tava desenhando quadrinho na época, assim, cara, então eu lembro que teve uma semana na Gazeta, assim, que meus quadrinhos saíram todos tremidos, assim, cara, todos eles, a letra, tudo uma bosta, assim, mas é, enfim, parte de tomar lítio, né, pelo menos eu tava tomando uma droga que, porra, o cara do Nirvana tomou, sacou, olha que honra, indica aí uma leitura pra ler enquanto pilota, o Alisson Flandenoff perguntou, pô, cara, aquelas coisas meio choque de cultura, né, às vezes eu sonho que eu tô dirigindo a corda, eu tô dirigindo de verdade, enfim, não, o Lasneu, Lasnu, perguntou, como você vê o fenômeno do BookTok, sua incrível capacidade de só sugerir o mesmo estilo de livros, na maioria das vezes americanos e ruins, cara, eu, de fato, uma coisa que eu posso afirmar pra vocês é que eu não tenho TikTok, é, muito provavelmente não vou ter TikTok, né, a menos que, a menos, cara, que o jogo sujo das redes sociais me jogue invariavelmente pra lá, eu não pretendo ter, mas assim, é, vamos combinar, né, cara, a galera sempre lê as mesmas coisas, né, livrada é muito fora da curva se você parar pra pensar, cara, vocês sabem disso, né, vocês sabem disso, eu acho que é parte da, 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 de uma, de uma preguiça, de uma limitação geral aí da galera, assim, sabe, tem que ter um pouco menos de preguiça pra ler as paradas, ok, vamos ler umas perguntas aí dos, dos anônimos, né, teve uma pergunta que, cara, teve um cara, assim, não é uma pergunta, mas um brother falou assim, aí eu, eu copio todos os seus histórios e coloco nos meus, assim, como se eu fosse você, e eu já, pra parecer inteligente, eu já peguei várias meninas por conta disso, eu falei, cara, impressionante, né, cara, eu que posso as paradas, não pego ninguém por causa disso, e, e as pessoas estão se beneficiando aí por, as custas da, da minha inteligência, que é parca, essa injustiça tá em cima da injustiça de que você tem que ser, tem que ter tido comercial pra vender livro, assim, eu acho que essa é uma injustiça maior, tá, alguém perguntou qual foi o porre mais louco em terras estrangeiras, cara, alguns porres muito loucos que eu tomei em terras estrangeiras aí, eu acho que teve um porre, na Macedônia, que foi muito louco, que em dado momento apareceu um brother com um boneco do Loro José, debaixo do braço, na Macedônia do Norte, tá, nos Balcãs, em Escópia, eu posso ou não posso ter me relacionado com um artista internacional de cinema nessa noite, eu não confirmo nem desconfirmo, eu sou apenas Agnaldo de Morte, teve uma vez em Montenegro, também, em Budva, em Montenegro, mas essa história é muito pesada pra contar aqui, não vou contar não, teve um porre em Kosovo que eu tomei também, cara, que foi muito louco, que eu entrei num carro com os albaneses, assim, cara, e eu tava gastando todo o meu albanese naquele carro lá, e os caras me levaram pra uma balada muito caída, que era tipo numa casa abandonada, assim, que tinha uma baladinha com uma mesa de DJ, uma luzinha palha, e tinha tipo três pessoas dançando assim na pista, e eu tipo, porra, apaguei nessa noite, cara, eu dei PT em Kosovo, foda, mas cara, eu vou falar de um feliz, assim, eu vou falar de um porre muito maneiro, assim, vocês sabem que eu fui pra Georgia, sou apaixonado pela Georgia, e eu fiquei na casa do meu grande amigo, o bom do meu pai de Chiville, quando eu fui pra Georgia, e quando eu cheguei lá, a gente descobriu que, porra, vinho é muito barato na Georgia, né, a Georgia é um dos bestos da vitrine de cultura moderna, tinha uma enoteca do lado da casa do camarada, que a gente podia comprar um garrafão de plástico, assim, de três litros de vinho branco, por vinte reais, e aí, porra, né, toda noite, eu, a gente passava o dia andando pela cidade, turistando, vendo umas paradas maneiras, a noite a gente ia beber, na casa do brother, geralmente, a gente, a mãe dele fazia um banquete georgiano pra gente, e a gente levava o vinho, né, pra galera, o pai do, o pai do Bondo, que é um cara que eu, porra, adoro de paixão, que é o Heracle, aí, tio Heracle, se ele estiver vendo isso aí, cara, o Heracle não tá vendo, obviamente, mas enfim, cara, o Heracle era um cara, assim, imenso, e cara, o cara é tipo assim, manja tipo o Lucas, assim, é tipo o Lucas com o dobro do tamanho do Lucas, assim, pros lados, assim, sabe, o cara é tipo dois metros de altura, dois de largura, um maluco com tipo um armário, o cara era tipo motorista, ele chegava em casa, tirava a roupa do trabalho, botava um pijama, abria um garrafão de vinho branco, que ele falou que não podia tomar tinto, porque ele teve um problema no coração, tomei um branco pote, e aí ele ficava tomando ali na cozinha, trocando ideia com a mulher, e sei lá, fazendo qualquer coisa até a hora de dormir, essa era a vida do cara, segunda a sexta, tava ali a gente no primeiro dia e tal, tomando vinho pra caramba e tal, e o bom desse meu amigo, ele além de ser um excelente anfitrião, um amigo muito querido, ele é também um puta de um violonista de flamenco, o cara manja pra caralho da guitarra espanhola, na primeira noite que a gente tava lá comendo e tal, comendo um cremali, com um pãozinho, com umas paradas, com uma saladinha, bateram na porta, e era um amigo do pai dele, naquela parada bem Brasil, do tipo, ô vizinho, tem comida aí, não sei o que, o cara fala, chega aí, não sei o que, o cara abriu um espaço entre a gente, com a bunda, naquele canto americano, naquele canto em L, sabe aquelas mesinhas em L, abriu um espaço, chega pra lá, se acomodou ali, comeu, enquanto isso a gente já tinha terminado de jantar, e a gente tava tocando violão, a gente tava sem entender, a galera fumando na mesa e tal, e a gente, porra, poucas conexões em comum aí, musicais, mas assim, a gente conhecia algumas coisas, então a gente tava emendando um besame múltiplo, um solemi, umas paradas do tipo, o bônus sabia tocar mais que nada do Sérgio Mendes, que eu acho que é uma grande conquista da dominação cultural brasileira, mundo afora, né, Sérgio Mendes, o amigo do pai, do, né, do, do, do bondo, terminou de comer, acendeu um cigarro, fumou, e terminou de fumar um cigarro, falou assim, pra essa merda, aí o cara pegou o violão, o cara fez assim, um acorde assim, bom, e aí, os meus, os meus dois, é, anfitriões homens, sacaram que música que era, e começaram a entoar um canto polifônico, assim, começaram, e o Brado tocando o violão, e começou a solar uma música georgiana, né, e eu, porra, já tava com alguns vinhos na cabeça, e eu fiquei emocionadíssimo vendo aquela porra, porque, desde que eu aventei a possibilidade de visitar a Georgia, o meu sonho era ver isso, assim, cara, eu quero ver georgianos, bêbados, numa mesa de jantar em casa, cantando, é, um canto polifônico desses, né, que é o clássico do georgiano, isso aconteceu na primeira noite, cara, eu fiquei muito emocionado, achei muito foda, é um momento assim, que eu vou guardar pra sempre na cabeça, então, agradeço muito aí, a família do Benavarishvili, aí, que me deu essa oportunidade, de testemunhar essa parada, maravilhosa. Outra pessoa perguntou, um autor e uma obra que me marcou aos 10 anos, cara, eu lembro de alguma coisa que eu li aos 10 anos, mas eu acho que tinha um cara, chamado, João Carlos Marinho, esse é o nome mesmo, eu acho que esse é o nome do cara, ele tinha um, um livro chamado Rei do Crime, se eu não me engano, que era sobre uma parada de figurinha, algo de figurinha, e cambistas, etc, tinha todo um mercado negro de figurinhas, etc, e tinha um chamado Sangue Fresco também, que era sobre uma quadrilha, que sequestrava crianças, e levava pra Amazônia, pra extrair sangue delas, e vender no mercado negro de sangue, assim, e aí essa turminha do primeiro livro, estava ali, na Amazônia, ali, tentando escapar, eu li três livros desse cara, eu li esse, acho que ele chama Sangue Fresco, o outro chamava O Rei do, O Gênero do Crime, uma coisa assim, e o terceiro, que é meio meia boca, chamado Berenice contra o Maníaco Janelheiro, acho que esse é o nome do livro, cara, eu lembro de livros que o livro, cara, eu preciso entender como é que a minha cabeça funciona pra usar isso pro bem, e não pro mal, pra esse tipo de coisa, eu lembro dessas merdas, letra do zumbi do mato, eu lembro de tudo, sabe, alguma coisa que importa, eu não lembro, que era sobre um sniper, assim, que atirava na cabeça das pessoas, enfim, eu lembro que me marcou muito, justamente porque tinha descrições muito explícitas de violência, das quais eu, enquanto criança da era pré-internet, não tinha acesso, né, então assim, era a minha chance de poder experimentar o gore, depois veio, enfim, assustador.com.br, a gente podia ver foto dos mamonas mortos e coisas do tipo, mas até então, né, aquilo que eu podia ter de mais violento, assim, além dos filmes que passavam de madrugada, que eu não podia assistir, porque eu tinha que estar dormindo, é isso, né, assim, literatura violenta pra caralho. Outra pessoa perguntou, já beijou meninos? Tenho vontade, você é meu crush literário. Já beijou meninos é engraçado, né, parece aquelas paradas de spottage, que você falou, de spottage de reitoria, assim, oi fulano, beija meninos? Cara, nunca beijei meninos, não tenho a menor vontade de beijar meninos, não por preconceito, nem nada do tipo, não sou, não tenho nada contra guia, até tenho amigos que são, um clássico, né, um clássico, até tenho amigos que são, é ótimo, mas assim, mas não, não tenho, não tenho, não tenho vontade não, cara, meu negócio são meninas mesmo, não tem, não tem o que fazer quanto a isso, vocês sabem que essa parada você não escolhe, né, seria legal se a gente pudesse escolher, eu ia beijar meninos se eu pudesse escolher, porque, pô, meus brother, né, a gente marca um videogame, né, joga o videogame, toma um negócio, faz um 69, volta a jogar videogame, mas não, não é assim que funciona na vida real, infelizmente, a gente, a gente está atrelado a nossa orientação sexual, aquela parada de, de, de nascença, né, ia ser bom, cara, se é gay, você ia sofrer um pouco de preconceito na rua, mas você ia estar validado aí nas tuas dores, enfim, tem várias, tem várias vantagens aí, hoje em dia, tá, hoje em dia, não antigamente, né, enfim, tem que ter passado todo o perrengue, né, de Stonewall pra cá, se existisse cura gay, né, ia ter uma cura hétero também, eventualmente, eu ia ficar cansado dessas meninas malvadas machucando meu coração, assim, não, vou fazer uma cura hétero aí, vou pular pro outro lado, né, mas é muito engraçado, é bom que se diga assim, eu, eu, cara, eu não tenho o que fazer, não gosto, não tenho o menor interesse em meninos e tal, mas eu recebo muito elogio de homem, cara, mas é claro, também, homem elogia mais, porque homem é homem, né, homem é tudo cara de pau, homem é tipo, né, atirado pra caralho, etc, Mas eu acho muito foda do mundo gay, aí mundo gay, se você estiver vendo esse vídeo, um abraço pra vocês, eu acho muito foda que o mundo gay tem a cultura bear, cara, que é a cultura que gosta de homem gordo e peludo, cara, meu irmão, se eu fosse gay, eu tava feito, cara, eu tava, tipo, eu tava, eu tava assim, tipo, eu ia ter vários problemas, mas uma falta de homem não ia ser, porque tem a cultura gay, tinha um bar bear aqui, no CW Bears, aqui no Lago da Ordem, lembra essa porra? Tinha essa parada, muito foda, aí que você vê, como é que funciona, a mente do homem, cara, a mente do homem, assim, cara, o homem, irmão, o homem bota na cabeça que ele quer comer alguma coisa, foda-se, tem fandom pra tudo, sacou? Tem fandom pra tudo, então, assim, acho muito foda isso, parabéns pra vocês, tá, eu acho que, eu acho que o mundo heterossexual ainda tá muito preso a padrões, é, universais, aí, de beleza eurocêntrica, eu acho que tem esse problema, é, mas assim, muito, muito, muito foda, cultura bear aí e tal, muito foda, cultura bear, terminar o vídeo assim, muito foda, cultura bear. Isso Let'sора, isso é mono, isso é mono, Legendas por TIAGO ANDERSON